E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu sigo avançado e você segue atajado Até porque, parceiro, contra mim você perde Até porque, tá vendo, eu criado no gueto Seu argumento com o magrão é dizer que eu carreguei Meu argumento com você, tensão de descaredo Tá dizendo, essa que é nossa diferença Você mete o louco, eu rio o dobro que você pensa Aê parceiro, você tá pronto pra treta Somente é o computador, mas minha rima é uma marreta Tô vendo o cara que eu sei Que você é um cara que é muito brabo Mas, sinceramente, eu tô vendo que esse cara aqui Deve tá até um pouco frustrado Eu tô vendo, mano, que eu abate no magrão E o prado, pelo que isso tá emocionado Esse mano, cara, já tá é magoado Qual foi? Tá triste, batido, meu namorado Então, tá em pouco Sinceramente, mano, baixa a bola Com o meu fude, me enrola Eu tô vendo, mano, que nessa bacana Sinceramente, tu tá na zona de gola Esse cara, namorado do magrão Eu nunca aqui entendi Tá sendo linda, é a tua DR Você é o talarimbo da Lili Aê, tá um pouco, tá fugindo Tua amendo, tá fugindo Cara do mano, tu é uma graça e festa A tua cara é tão rosinha Ai, que fofo Olha só, mano Olha a postura aqui do cordão Você também tá me olhando pra lá? Quer ouvir o magrão pra ter inspiração? Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde um momento o clark respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você É, então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai fazer chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando O tempo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro, mano Eu prefiro de outro, mano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Gente, eu não sei se você é o prata da casa Mas eu nasci numa casa sem prata Por isso pra minha mãe vou dar uma prata E mais que isso, comida no prato Por isso agora, mano, cê vai ter que entender Meu parceiro que eu vou construir no mercado Não é 20 jogos dourados, mas é neles que eu caminho Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho como eu tenho Então agora você vai ser capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais Eu tenho um sonho como você tem E tenho milhares de sonhos como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele só conhece Deus E quem tá comigo, quem corre, o perigo, quem já passou minha fome Quem sente, só sinto quando eu olho No olho do outro e pego o microfone Tá entendendo, tio? Eu vou ter que explicar Que eu já vim do dedo Claro que guri, eles querem o regional Aqui é guri barreto Crippão, gripão, cê não viu Se mandaram de ripão por vil A minha diferença por negão É que eu ganhei os 20 mil Pode crer, eu tiro o chapéu Mas no seu ego subiu E caiu dois que é de papel Hoje você tá frio Digamos, é tipo um pastel Você ganhou os... não Quem ganhou os 20 mil foi Nel Cara, quer que eu vá na minha conta? Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa, tá tonta Pra tá pra eu dar uma pisada Fala que eu não ganhei com os investimentos Na minha quebrada Tchau, eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro, pujei carrocinha Tudo isso agora, parceiro Vai tá se enfrentando nessa rinha Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária Eu quero saber de valores e reais É isso, morais, não dá soma pra mim É isso, pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral, faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pula na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você para Pode crer, agora eu falo que essa é gracinha Você ter a lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim você não se compara O meu cheque de 20 mil que varretos Vão pra enxugar a lágrima do janta Cê quer cegar na minha cara Eu já esplendei, então se firma Que o prado vem te batendo Tá vendo qual que é a minha brisa Eu tô vendo sim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu tento desculpe matar o ente dela Querer fazer a roleta comigo Porque eu tô jogando o jogo E eu tô na rua Não tenho medo do perigo Eu também não tenho medo Mas eu tenho que pedir uma proteção Já que eles atiram pelas costas E aqui não tem não Então eu preciso tá aí esperto Pois cê sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais mas não são foda Tô protegido mano, tô envolvido Se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto nunca que esse bagulho Vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles tem de ataque Eu tenho uma rima de resposta Eu vou te dar uma moral e vou mentir até que baixa Pode descer, fica tranquilo moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo Eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Mano, sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo mano, você tá ligado que é desse jeito Eu posso tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reflete a mesma rima A mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu chego pra história E é você que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali? Você tá ligado que é que você é benção? Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não dizia que eu não beba Mohamed Ali? Escutando essa porra até choro Mas o cara é negativo, tá branco? Ah, Mohamed ali tomou um banho de cloro Que amor de Deus meu mano, você tá ligado? A cultura como eu amo essa cultura Grita é hip, 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 hip E não amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip O meu irmão e MandeRos não podemos gritar A trabalha é mesmo que eu sou um banho de cloro Você vai ver meu mano que no palco Nós somos duas crias em atividade Mas minha atividade favorita Eu te ensino e corto tuas asas É matar o Neo em cima desse palco Como se fosse minha lição de casa Eu não levo trabalho pra ela Mas eu vivo isso na minha favela Por isso mesmo eu sou um acidente Que é quase fatal, mas te deixa sequela Cê consegue me entender? É que becos dentro de elas Eu falo que eu sou Nelson Mas quando abro minha boca Te mostro a essência de mantela Faço rap é minha poesia Sua acidente me deixou sequela Hip hop é minha fisioterapia Nada pelo meu irmão Faço rap e tá ligado Que essa hipocrisia é minha fisioterapia Voltei a andar no terceiro dia Tá suave, tipo ressuscitei Tá tranquilo, nunca me tornei rei Eu tô suave na prática Sou tipo a máquina, não ferrei, iniciei Porque eu sei que o início é o fim Porque eu sei que cê perde pra mim Realmente isso já virou um clássico, mano Só que tem início, meio e fim Início, meio e fim Mas para agora que tá feio Fisioterapia eu apoio Mas agora mano eu te corto no meio Se você não entendeu eu te falo Que eu não deixo o cérebro alheio Antes pinos na canela Do que pinos vazios na mesa Com seu nariz cheio O meu nariz cheio Mano eu vou no ding-dim Tô sem devaneio Eu só gosto do verdinho Mas tá tranquilo Porque eu renovo minhas células Aqui eu sou crítico Eu não sou político Que tem carreira nas cédulas Isso eu concordo Por isso agora eu acordo E eu te falo que de alguns argumentos Que saíram daí eu discordo Não me importa se é político ou não Cê não entendeu por isso Mas isso é ideia Eu não quero saber da câmera municipal Olha pro lado Veja a câmera da aldeia Eu sou guerreiro Que te cura com a ponta de lança Tá ligado meu mano Que Johnny sei que te amassa Seja tranquilo Já te gasto aqui nessa praça Tá ligado meu mano Agora sem caô Seu peito balança Foi balançar E minha cara esquivou O homem falou assim Alguém quer um cordão? Eu falei Eu quero um Também vou travar um pro cordão Aí eu peguei um aqui Mas aí eu fui reparar Que eu sou tabuloso Como é que cê vai usar um cordão Se tu nem tem pescoço? Como eu uso Se eu não tenho pescoço? É simples Eu faço igualzinho Fiz com o Johnny Fio no bolso É muito fácil de amassar E agora o cordão da BDA Você achou que tinha Que me vai ficar Falou que vai me enfiar no bolso Ai caralho é esse moleque Como é que cê vai me enfiar no bolso Se tá cheio de Big Mac? Eu mando uma pala pra tu Cê sabe que cê é um cabaço Eu até ia tragar no seu bolso Se no seu bolso tivesse espaço Se tivesse Big Mac No meu bolso pode falar Que eu já comia É McDonald's Eu bato no todo E toda semana É a promoção do dia Aê Sinceramente Você é um vacilão Não é Big Mac Na verdade eu chuto a saco A bunda fora do quarteirão Olha esse língua Lembrou do Big Mac Ficou com fome Começou a machicar a própria língua Fica tranquilo, mordão Acaba contigo Ficou com medo É porque a língua Já tá com o sabor do Big Mac Com o meu agisismo Você mastigaria Se você fosse capaz Se cê tentar mastigar Sua língua Esquece que tem um dente mais Aê Engraçado Hoje tremei meio enterrado Porque você é marretado Então Mas se você não tá vendo Como é que na batalha Sinceramente Tu tem arrogância Pode chamar os gordinhas Pode chamar a ambulância Pra mim não importa Tu tá vendo Olha só a ironia Você perigo com o teu martelo Enquanto eu sou prego Em elogia Pega com o tesouro Que a cidade é um tesouro O meu martelo é de twerk O seu é do Jorge O Moro Então é festa Tu tá vendo aí A sua parte A minha filha Eu não quero sair errado Sinceramente Olha só Essa daqui vai estar posto na barra Você quer um descarrego Pra mim então merda Que vai ser só descarga O meu martelo é de twerk O meu martelo é de twerk O meu martelo é de twerk Ele já atacou Você vai deixar E aí O que é que há Ele já atacou Você vai deixar E aí Onde é que há Pai Você falou que o Prado é ou seja um ouro Falou pra você animar mais Tem que eu seja um ouro Quem trabalha com a verdade Ou quem arranca mentira Pra tirar grito e barra paz Ela ainda é louca Foi arrumar nada Tá ligado que eu faço desimprovisação Seu argumentinho Foi uma piada Fala que o Prado é a namorada Do Magrão Não Nunca vai ser isso Esse que é o meu compromisso Faço de freestyle Eu sou o eterno marido da verdade Você é a morte da mentira até que a morte te separe Tá descançando? Você vai cair pra mim que é um papo vermelho Se muito gosta de ir pra cima Só que é que você fala negócio que é sem disciplina Tá ligado? Eu vou te matendo Sem maldade, eu já tô na linha Nesse jogo, eu tô concorrendo Eu tô jogando o ciente que ela é minha A folhinha que tá me esperando Porque eu não faço isso aqui pro bobeirinha Então vai tomar no cu a falsidade O super verdade e o super mentirinha